Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre, adora adorador, você que já está entrando conosco na nossa live, já entra dando glória a Deus, aleluia, amém, já vai entrando glorificando o nome do Senhor, você crê que Deus vai falar hoje contigo? Não foi por um acaso que você clicou nesse link, que você viu aí a nossa live, o nosso vídeo na sua timeline, não foi por um acaso que você de repente recebeu o link aqui da nossa live, não foi por um acaso, é porque Deus marcou hoje esse dia para falar contigo, amém, você crê nisso? Então fique até o final da nossa live, porque Deus tem uma palavra abençoada para o teu coração, nós vamos estar orando agora por todos os pedidos de oração, se você tem um pedido de oração, deixa aqui embaixo o seu pedido, amém? E eu quero te pedir também para você entrar aqui nessa live já deixando o seu like, porque quando você deixa o seu like, você está expandindo o reino, amém? Porque quando você deixa o seu like, o YouTube reconhece que esse é um conteúdo bom e vai estar distribuindo para muitas pessoas, então seja um canal de bênção, já deixa o seu like, porque através da tua vida, Deus o abençoa muitas e muitas vidas, amém? Se você quiser também compartilhar, você pode compartilhar, amém? Compartilhe e abençoe o amigo, você vai estar semeando no reino, amém? E quando a gente semeia no reino, a gente recebe uma bênção em dobro, então você quer ser abençoada em dobro? Então semeie no reino, compartilhe o link com mais alguém, aquela pessoa que você lembrar, compartilhe com ela, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, Porque aonde Deus te tocar, deixa Deus te usar, amém? Glória a Deus E antes de nós fazermos a nossa oração de hoje, eu quero deixar alguns versículos da palavra de Deus para o teu coração Salmo 23 diz assim a palavra do Senhor O Senhor é o meu pastor, nada me faltará Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo A tua vara e o teu cajado me consolam Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos Unge a minha cabeça com óleo E faz transbordar o meu cálice Sei que a bondade e a fidelidade do Senhor me seguirão Todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor por longos dias Amém? Glória a Deus Receba essa palavra em nome de Jesus Amém? Não te esqueça que o Senhor, Ele é o teu pastor Ainda que esteja faltando alguma coisa hoje pra você Ainda que alguma porta se tenha fechado Ainda que você esteja passando por alguma necessidade Física ou material O Senhor, Ele é o teu pastor E Ele não vai te desamparar Ele não vai se esquecer de ti Amém? O Senhor, Ele não vai te deixar Perecer, te faltar O Senhor, Ele vai ser a tua providência E eu quero profetizar Na tua vida Que ainda essa semana O Senhor terá providência pra tua vida Vai chegar providência pra tua casa Em nome de Jesus Receba essa palavra Haverá providência do céu pra tua casa Portas dos céus serão abertas A providência do céu chegará na tua casa Em nome de Jesus Amém? Receba, toma posse E só quem toma posse dessa palavra Já vai declarando aqui embaixo Já vai declarando aí nos comentários Diga, eu recebo o missionário Avanessa Eu creio, eu tomo posse Aleluia Declare Porque tudo aquilo que a gente declara Tudo aquilo que a gente liga na terra É ligado no céu Então já vai declarando aí Em nome de Jesus Amém? Vamos orar ao Senhor Você que tem um pedido de oração Deixe seu pedido Vamos estar orando não só hoje Mas também durante toda a semana Amém? Glória a Deus Senhor Deus querido Pai Neste momento Senhor Entramos na tua presença Pai Reconhecendo que tu és Deus Que tu és grandioso Senhor Que tu és maravilhoso Que tu és digno Senhor De toda a honra De toda a exaltação Senhor Ó Deus querido Que a nossa vida Ela só tem sentido Quando nós estamos na tua presença Senhor E como é bom estar na tua presença O privilégio é nosso Senhor De estar na tua presença Senhor Deus amado Não tem outro lugar melhor Que está sentindo a tua presença Que é de estar a teus pés Senhor Recebe nesse dia o nosso louvor Nossa adoração Nossa gratidão A nossa exaltação Senhor Recebe Nós reconhecemos que tu és Deus No céu e na terra E fora de ti Senhor Não há outro Não há outro Senhor Não há outro Tu és o rei dos reis E Senhor dos senhores Para todos sempre Ó glória a Deus Senhor Neste momento Eu quero te pedir Pai Por cada pedido de oração Por cada pedido que tem chegado a nós Olha Senhor Cada um dos teus filhos Cada um dos teus servos Senhor Deus querido Neste momento Pai Visita a casa dela agora Visita a casa dele agora Em nome de Jesus Senhor Olha o que os teus filhos Estão precisando agora Senhor tu conhece Tu sondas O mais íntimo do coração Se essa pessoa está precisando agora Se essa pessoa está precisando agora De algo material Senhor Vem providenciar Senhor Tu és o dono do ouro Da prata De tudo Senhor Deus querido Senhor Se a necessidade dessa pessoa For sentimental Senhor Neste momento Vai Senhor Acalentando a alma Senhor Tira essa aflição do coração Tira Senhor Essa angústia do peito Em nome de Jesus Senhor Senhor Pai Que ela sinta Senhor Neste momento Refrigério na alma Porque só tu podes tocar Onde ninguém mais pode tocar Só tu podes fazer Aquilo que ninguém mais pode fazer Senhor E neste momento Pai Faz agora Oh Espírito Santo de Deus Visita agora Neste momento O teu filho A tua filha Agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Senhor Pai Se for necessidade espiritual Senhor Se essa pessoa Está enfraquecida na fé Se essa pessoa Está quase perdendo A fé As esperanças Senhor Tu és o Deus Que aviva A tua obra No meio dos anos Quem sabe Essa pessoa Está passando Por tantas lutas E tem ouvido De pessoas Cadê o teu Deus E tem ouvido De pessoas Ei Não é tu que é crente Por que que tu está passando Por tudo isso Ei Não é tu que é crente A tua oração Está fazendo efeito Ei Mas o Senhor Me manda te dizer Neste dia Eu sou o Deus Que tem ouvido As tuas orações O Senhor Está ouvindo As tuas orações Diz o Senhor E o Senhor Está Movimentando Os céus Ao teu favor Tem uma guerra Espiritual Muito grande E vai chegar Algo Nas tuas mãos Diz o Senhor Vai chegar Algo Nas tuas mãos Porque é o Senhor Que está fazendo É o Senhor Que está movimentando O céu Diz o teu Deus Neste dia E a benção Vai chegar E é pra ti Ei É pra ti Receba em nome De Jesus E toma posse Porque está falando Deus aqui Neste dia Aleluia Louvado seja O nome do Senhor Senhor Deus Querido Pai Neste momento Senhor Visita cada lá Visita Senhor Aquela pessoa Senhor Aquele parente Que está no hospital Aquela pessoa Que está No leito Da enfermidade Neste momento Eu não sei Qual é a dor Senhor Eu não sei Qual é o nível Da gravidade Da enfermidade Senhor Mas eu sei Que pra ti Senhor Não há Impossível Pra ti Não há Senhor O que tu não Possas fazer O que tu não Possas realizar Senhor Deus Querido E neste momento Nós te pedimos Senhor Em nome de Jesus E nós declaramos Cura Nós declaramos Vida Em nome de Jesus Em nome de Jesus Receba a cura Aí onde você estiver Agora Receba a restauração Do céu Em nome de Jesus Receba a providência Do céu Em nome de Jesus Você pode glorificar O nome do Senhor Glorifique Exalte Bendiga Em nome do Senhor E declare Assim conosco A vitória Nossa Pelo sangue De Jesus A vitória Nossa Pelo sangue De Jesus Se Deus É por nós Quem será Contra nós Ninguém Glória a Deus Louvado seja O nome do Senhor Que Deus te abençoe Que Deus te guarde Que Deus abençoe Tua casa Que o Senhor Te dê um dia Abençoado E que você Possa se deitar Em paz E se levantar Em paz Porque assim O Senhor Tem te sustentado Amém Que Deus te abençoe Fiquem todos Na paz do Senhor E até o próximo Palavra de vida Profetizando vida Todos os dias Todos os dias Temos uma mensagem De Deus Para abençoar O teu coração E o teu dia Então se inscreva No nosso canal Ativa o sininho Para não perder Nenhuma notificação Todas as vezes Que postarmos Um vídeo novo Também Siga as nossas Redes sociais Instagram Que eu vou deixar O link Para vocês Aqui na descrição Que Deus te abençoe E até o próximo Palavra de vida Profetizando vida E até o próximo